Música Meus amigos, hoje eu vou fazer uma geleia, geleia de tomate, se acredite se quiser, fica muito gostosa. Então, vocês viram os tomates inteiros, um quilo de tomate sem pele e sem sementes. Música Meio quilo de açúcar. Música Vinagre branco de arroz, uma colher. Música Uma colher de café rasa de sal. Música Essa aqui é fava de baunilha. Música Vai abrir no meio e vai raspar. Música Raspar. Música Você põe a casca dentro, tá? Depois você tira. Música E a casca você usa nos molhos e tudo. Música Vamos sentar aqui. Música 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 Fogo bem baixinho. E nós vamos tampar aqui e deixar cozinhado. Uma hora, uma hora e meia. Dependendo, depois eu vou mostrar pra vocês. Música Música Então, aqui a maçã bem, 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 bem. Música E tá pronta. Música Olha aqui como tá gostosa. Música Música A geleia está pronta. Música Essa aqui é a minha filhada, tá? Eu apresento pra vocês a minha filhada, tá? Giovana. Essa aqui é a minha filhada, Giovana. Ok? Que ela viu todo o trabalho. Que ela vai ser cozinheira também. Porque ela cozinha também. Música Olha que delícia. Que vai ser delícia e bonita, tá? Para o café da manhã, para as tortas, para o que você quiser. Tchau! Música 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 Música